Rubens, Rubens Pitarelli contratando atores para a Fazenda 4 É a nossa nova aposta de 2011, depois de diversos personagens como o Jorge e por aí vai Agora vem Rubens Pitarelli Rubens Pitarelli é um produtor Eu gosto do Jorge Rubens Pitarelli é um produtor da TV Record Isso E ele fala em nome de Rodrigo Carelli Ah Nosso amigo Diretor Diretor geral da Fazenda Vocês vão se apaixonar E o que ele faz? Todo mundo, todo mundo quer se dar bem na vida Verdade, exato Eu, você, você e você Você Eu, você Você Não Não Você Não Eu Você 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 E você E você Todos queremos Você 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 Então voltando Voltando a que falávamos Perfeitamente Todos querem se dar bem na vida Eu Quem mais Você Outrem Tu Outrem Todos E aí o que acontece? Pitarelli liga E ele conduz um papo Onde a pessoa cai ou não cai Certo Então vamos lá? Vamos lá Então vamos lá Ligações de Rubens Pitarelli aqui no pânico Vamos lá Alô 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 Oi, quem fala? Oi, é que o Rubens Pitarelli quer falar com você da Record Quem tá falando? É o Marcelo Alô No melhor do Brasil Eles perdem os amigos, mas não perdem o quinto festival de piadas do Show do Tom Calma e pega um café Alô Quem tá falando? Quem é Cleber? É, quem gostaria? Ô, Cleber, Rubens Pitarelli da Record, diretor da Programação, tudo bem, querido? Tudo bem Deixa eu te falar, não sei se entrar em contato com você ou o Soares E até o pessoal Eu tava nos Estados Unidos, cheguei hoje, né? Tava nos Estados Unidos? Agora o telefone não tá funcionando, né? Deixa eu te falar uma coisa, querido, como é que você tá na... pra gente marcar uma reunião? Mas sabe o que que é Mais ou menos assim, sabe o que que se trata Na verdade é um pouco sigiloso, né, Bambam? Por isso que eu queria mais... Contar um pouco a sua confidência Entendi, mas é... Então o que que você trata? O programa ou o que que é? O situação ou o que que é? Eu vou te adiantar... Você tá num lugar seguro ou não? Tô, tô tranquilo Pode falar a verdade Tá, deixa eu te falar Não sei o que você viu agora em 2011 A gente tá com uma nova grade, né? E a gente fez uma pesquisa através do site Só pra te adiantar mais ou menos com o pessoal de marketing que trabalha com a gente Você sabe quem que é o Adolfo Soares? Você já ouviu falar, já disse Você sabe quem é, perfeitamente Você ficou entrando em Topics e você sabe que você tem uma grande identificação com o público jovem, né? É, popularidade é um pouco boa, né? Graças a Deus Seu nome apareceu e despontou no site da Record diversas vezes Certo E agora a gente quer investir pesado, né? Vai até a Fazenda Certo A gente vai colocar uma pessoa que já é conhecida pra articular Não sei se você tá me entendendo Não, eu tô te entendendo Até porque eu acho que a Fazenda devia colocar alguns... Alguns participantes que já participaram do Big Brother pra ter essa polêmica Eu acho que ia ser interessante também Então você já tá mais ou menos entendendo o que eu tô falando no meu caminho andando Calma aí, Carmen Não põe... Só tô falando aqui com a menina Carmen Não põe três gotas de adoçante Três gotas Um pouquinho de espuminha de leite Vem na sexta-feira se a gente consegue Sexta-feira? Calma aí, porra Sexta, como é que tá? Sexta-feira eu consigo Sexta-feira? Consigo Vai na Record mesmo? É aviões do Forró? Ah, não Sexta eu tô com os meninos do aviões do Forró, não vai dar Vamos fazer na segunda-feira? Pode ser, segunda-feira na hora do almoço Carmen Tô todo empipinado aí com essa porcaria que os caras tão colocando no meu rabo Deixa eu te falar, bambu É o seguinte O que que a gente vai falar? Primeiro eu queria saber de você Quem do Big Brother que a gente podia levar junto? Eu queria colocar três Big Brother Fala de bate-pronto O cowboy é um cara interessante, acho que ele é popular Cowboy tá queimado É, mas eu achava que ele é popular, queira ou não queira, né? Um pouco Não, popular é você Cowboy não Rita Cadillac Ah, já passou o tempo dela, né? Tá Passou o time, eu acho Rita não Corta a Rita Rita não quer Vampeta 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 é legal Vampeta é legal? É, Vampeta é, muito Tá, Vampeta ok Kleber, anota aí Ó, calma aí, o Paulinho tá comigo Temos Vampeta Positivo Temos Positivo Bruna Surfistinha Quem mais, Bambam? Positivo E a... Como a gente falou, Sarada Tem uma Sarada, né? Positivo A Graciane do Belo, né? Positivo É, o problema é a agenda dele, né? É problema Não é problema Você aceitaria então participar dessa fazenda Que a gente vai fazer em 2011? Poderia, lógico Vai quando é a data Mais ou menos Vai depender do outro projeto que eu quero te oferecer Certo Porque assim... Você vai me conhecer pessoalmente aí Eu já te conheço, Paulinho É, eu tenho muito a agregar aí, cara Se você não me conhece pessoalmente Eu tenho uma cabeça boa Eu converso bem Sem falar bem Às vezes eu vejo na televisão Algumas pessoas têm oportunidade de De até apresentar o programa Fazer umas matérias na Ruma Externa E eu fico olhando e falo Não pode ser Se você falar Rubens Quem que é a pessoa mais querida Que jovem, adolescente Gosta? Você vai me perguntar quem que é? É Quem é? É porque eu Quem é? Eu tô te perguntando quem é? Eu sou o que eu estou no estilo da... Quem é, Bambam? Sou eu, né? Da galera do Big Brother Não, não, não Restarte Tá um sucesso estourando esses meninos Não, o moleque não é o Restarte É demais Agora, se você me perguntar Quem participou do reality show? Quem foi o cara que mais foi comentado em reality show na Rede Globo? Quem é? É verdade Quem é? Sou eu O Domini Esse é um cara fantástico Que eu queria também agregar pra Rede Record Que é um cara muito popular também, né? Entendi Agora, se você me perguntar Ah, o Bambam é legal? E aí? Faz um... Faz... Eu acho que é legal Não Não é legal Certo Eu, olha, Bambam Eu gosto das coisas Pratos limpos Como sempre meu avô Sempre Eu vou pintar Ele me disse E uma frase que vai servir pro resto da sua vida Onde tem cascata A água chove E se você quiser O pano molha Você não concorda? Lógico Então É aquela história Se o pano molha A codorna sai voando, meu amigo Eu só quero saber Você quer participar ou não da fazenda? Eu quero participar Quer participar ou não quer? Eu vou começar frente a frente Quer participar? Eu participo, lógico Você fecha? Se foi interessante, lógico Pra mim, você tá fora A partir de agora Você tá eliminado Eu não vou fazer você mais participar da fazenda Pela sua postura Por você estar me agredindo Tá? Tá bom, amigo Tá bom ou não? Tá tocando a linha aqui O Silvio Santos Tá me ligando aqui Ah é Tá te ligando pra fazer o que? TV Animal